Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. O Papo Nerd, o Papo Nerd, o Papo Nerd. Bom, gente, aí, tudo bem? Eu sou a Larissa Pansani e, olha, depois do desfecho que a gente teve de Star Wars, eu não sei bem se foi um desfecho ou se foi um surto coletivo, mas estamos aí, né? Faz parte. Fala, galera, aqui é o Thiago, do Leitura Pop, e eu estou esperando a Disney se pronunciar sobre Caravana da Coragem. Será, cara? Será que eles vão fazer alguma coisa? Eu não esqueci, eu não esqueço aquele filme. É um spin-off, né, cara? É um spin-off. Muito bem, nerds. Hoje, no dia 14 de maio, aniversário de ninguém menos que George Lucas, galera. Ou George Walton Lucas Jr., conhecido aí, produtor cinematográfico, filantropista, roteirista e diretor de cinema norte-americano, mundialmente famoso por criar as franquias Star Wars e Indiana Jones. Então, galera, hoje o presente é de vocês, o aniversário é do George Lucas, mas o presente é de vocês. Falaremos um pouco aqui da nossa experiência com essa saga maravilhosa, magnífica, que é Star Wars. Lembrando a todos os ouvintes que vocês podem ouvir o Papo Nerd no Spotify, no Anchor e em outros agregadores de podcast, inclusive também em nosso canal no YouTube. Então, sigam nossas redes sociais, arroba Papo Nerd Oficial, e se ajeita na poltrona aí, que vamos entrar na velocidade da luz. Mural! Muito bem, Thiago, lembrando que o IJ Livreiro é o patrocinador do Mural do Papo Nerd. Então aproveite e visitem o Sebo Virtual IJ Livreiro no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas, a preços bem acessíveis. Além da venda, o Sebo Virtual também faz a troca ou compra de livros usados. O pagamento pode ser feito através do PagSeguro, boleto bancário, depósito bancário ou ainda a vista, para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar. Então visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. E vamos aos patrocinadores do podcast Papo Nerd. A Código Kid Itaperuna é a primeira escola tecnológica especializada em programação de jogos e youtuber, com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico e da criatividade, visando o preparo dessa galerinha para encarar os desafios da tecnologia. A gestão ProMais possui cursos profissionalizantes voltados para jovens e adultos, que desejam se preparar para o mercado de trabalho ou aperfeiçoar suas capacitações. A sede fica em Itaperuna, no edifício Milênio Centro, Rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Havaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de meio-dia às 18 horas. E para quem é ouvinte do podcast, tem o cupom PAPONERD para conseguir 15% de desconto na escolha do seu curso. Aproveite para seguir os perfis lá no Instagram, codibokid.itaperuna e gestão ProMais, e pegar as dicas e conteúdos postados diariamente. Medieval Burger A Medieval Burger está sempre pronta para a batalha, com os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região. Verdade! Visite um de seus reinos em Muriaé, Bom Jesus, ou aqui em Itaperuna, na rua Platão Boechar, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 18h30 às 23h30. Você pode fazer o pedido e retirar na loja, ou optar pelo delivery, com a taxa de entrega e o pedido mínimo de R$ 12,00. É só baixar o app Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Faça também o pedido pelo WhatsApp, os números estão na bio deles. Siga o perfil deles no Instagram e consulte o cardápio online. Lembrando que todo mês tem o Burguês do Mês e toda semana tem a Quarta Medieval. Só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger. Elite Dogs Gourmet A Elite Dogs tem os melhores hot dogs da região no estilo gourmet. Possui um cardápio diversificado e totalmente baseado nas séries que mais amamos acompanhar. Para quem é de Itaperuna e quer visitar a lanchonete, é só conferir na rua Benedito Nicolau, no bairro São Mateus. Lembrando que o delivery possui uma taxa de entrega e o pedido mínimo é de R$ 9,00, podendo ser feito pelo site ou pelo WhatsApp 2299787-7948, ou ainda clicando na bio deles. Para acompanhar todas as promoções da semana, é só seguir a Elite Dogs Gourmet no Instagram e conferir o cardápio baseado na sua série favorita. E para você que deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do Papo Nerd, entre em contato conosco pelas redes sociais, arroba paponerdoficial, ou enviando um e-mail para papointernerd.com. E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo, o Papo Nerd está nos sites de apoio, Padrim e Apoia-se. Olha só Igor, temos lá níveis de metas com recompensas bem legais, bem bacanas aí, e a galera já pode ajudar colaborando aí com valores a partir de R$ 1,00. Olha só que legal. Olha só que legal, né? Legal, simples e fácil. Para você que já nos acompanha, podendo aí nos ajudar para que possamos ter sempre condições de produzir conteúdo de qualidade para você. Atenção, este episódio contém spoilers, então ouça por sua conta em risco. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A GERAÇÃO DOS ANOS 2000 Que é os episódios 1, 2 e 3 E por quê? Porque eu sou dos anos 90 Eu nasci nos anos 90 Então eu era criança nos anos 2000 Tinha lá os meus 10, 12 anos Então eu comecei a consumir os filmes De Star Wars nessa época Então eu comecei A minha primeira experiência foi assistindo Os episódios 1, 2 e 3 E aí fui cada vez me interessando mais Pra vocês verem, né? Me interessei pelos episódios 1, 2 e 3 Então depois eu fui procurando saber mais Vi que era uma franquia de Finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, né? Então fui me interar mais sobre o assunto Na época a gente alugava VHS, né? Fui atrás das VHS, assistia E o meu pai também gostava muito Inclusive ele assistia aos filmes Quando passavam no SBT No sábado à tarde Então eu gostava de assistir com ele Então eu acho que a minha primeira experiência Assim com Star Wars Foi assistir com o meu pai Aos episódios 1, 2 e 3, né? Inclusive quando o Anakin é bem pequenininho No episódio 2, né? Que ele tá lidando com a força É bem interessante lembrar disso, inclusive Porque eu lembro bem dessas imagens E aí quando eu lembro, né? Quando eu falo de Star Wars Eu lembro da grande saga que é, né? Assim como eu gosto muito de Harry Potter Eu gosto muito de Star Wars Então eu acho que foram sagas que acertaram muito E não é qualquer saga que consegue fazer O que Star Wars fez Então criar todo esse universo E criar identidade pra todos os personagens E dar essa grandiosidade pra todos os personagens E até mesmo pras naves Pra tudo mais, né? Que eles trazem Porque acabam sendo personagens também Eu acho que faz dessa série de filmes Uma verdadeira saga mesmo A minha experiência é um pouquinho parecida com a da Larissa No começo Eu já nasci um pouquinho Eu sou um pouquinho mais velho Ah, não me diga É Jurássico, cara Eu nasci no finalzinho dos anos 80 E eu não, tipo... De primeira, eu não acompanhei os filmes Eu via Porque passava na televisão Ainda era chamada de Guerra nas Estrelas Não era nem Star Wars ainda É E eu não entendia nada Fazia assim Porque eu pegava um filme Não sabia que episódio que era Porque depois que eles nomearam o episódio O Caravana da Coragem Pra mim era Star Wars na época Eu lembro até Acho que a menininha se chama Sindel Tem o Zewooks, né, cara? Acho que é por isso que... Acho que a história é focada no Zewooks, né? Por isso que remete muito E eu tinha aquela visão Até uma coisa que você falou assim Quem não gosta de Star Wars Boa, pessoal, não é Ou Eu vou colocar Ou não viu direito Ou não viu direito, né? Assiste errado Aquele famoso assiste errado Assiste errado É verdade Porque, tipo assim Você de fora Quando você olha Aquele universo Você acha que é um universo muito brega Ah, está... Porque mistura Mistura, tipo assim É uma mistura mesmo É cyberpunk É futurista É passado Então, tipo assim A espada laser Faroeste Tudo misturado ET Né, moço Boneco É Interagindo com o humano Coisa assim Então Parece ridículo Mas quando você vê a história E você entende Não é à toa que ele começa Há muito tempo Numa galáxia muito, muito distante É tipo como se fosse um Era uma vez Então você tem que entrar Naquele clima ali Pra poder assistir E eu tinha Tinha aqueles filmes Na cabeça e tal E começaram a lançar Os episódios 1, 2 e 3 Aí eu falei Vou ver Tanto é que o pessoal Critica muito O episódio 1 Mas é graças ao episódio 1 Que eu gostei da série Apesar de ser muito complicado Mesma coisa comigo Foi ele que me levou A ver depois o 2 Ver os outros Depois ver o 2 E o 3 Na continuação ali E quando voltou Eu senti Eu consegui sentir Aquela emoção Quando veio aquele primeiro trailer Aquele arrepio Que ia voltar Infelizmente Não foi o que a gente esperava Mas Quando voltou A nova trilogia A gente sentiu Aquela coisa Assim Tá falando com a gente E ela é Ela é uma franquia hoje Que assim como Harry Potter E outras O que dá dinheiro Continua A gente Infelizmente A gente vai Passar E Star Wars Vai continuar Sendo lançado Coisas sobre ela É franquia Que vai durar Centenas Dezenas Sei lá quantos anos Até a Terra Durar Porque O universo é vasto Você acha que não pode Por exemplo A Disney Falou que ia fazer A série do Mandalorian Eu falei Pra quê? Você não precisa Agora você tá doido Pra terceira temporada Então tipo assim Eles viram que é raro Estão tentando corrigir O erro Dos filmes ali É um marco Mundial Eu acho que é a maior Space Opera Do mundo Assim Talvez igual Com Porque Star Trek Ele é mais voltado Pra ficção científica A pegada é mais forte Sim, sim Mas pra fantasia mesmo É o Star Wars É a referência Apesar de que Vou falar também O George Lucas copiou Muita coisa Dos quadrinhos franceses Ele pegou muita ideia Lá Dos quadrinhos franceses Cara Nessa vida Nada Nada se cria Tudo se copia Um exemplo É Valerian A cidade dos mil planetas Que não foi muito legal Mas Mas ele pegou E pegou outras também Assim Ele juntou Mas fazer o que? Ele Ele que conseguiu Fazer o negócio Dar certo E ele que bancou O negócio também Então ele tem Os méritos dele também Depois de várias portas Na cara Que ele recebeu Sim, sim Mas é isso Eles criaram um universo É um universo mesmo Não fica restrito Só àquelas histórias Você pode criar Centenas de outras histórias Porque o universo existe Pasmem A minha primeira Experiência Com Star Wars Já foi Depois de velho Entendeu? Eu não lembro De eu Pirralho Pequeno Parando Para assistir Uma sessão da tarde Entendeu? Um cinema em casa Alguns Alguns desses filmes Aí Foi Se não me engano 2012 2013 Que eu consegui Um grande amigo meu Me emprestou os DVDs Que ele tinha Os dois box Que era o episódio O quatro, cinco, seis E um, dois e três Ele me emprestou tudo Não sei onde que eu tava Perdidão no rolê Eu falei Não, eu tenho que assistir isso Aí comecei A A Entrar nesse universo aí E confesso que eu gostei Cara De primeira Gostei muito E aí eu assisti Nessa sequência O quatro Cinco E o seis E aí depois eu peguei O um O dois E o três Que obra rica Que coisa Maravilhosa É muito bom Depois que você Começa a entender Como funciona A história Porque a gente tem ali Uma space opera Chama tanto A nossa atenção Prende a gente A gente gosta tanto Que eles mexem Em muitos pontos Distintos Eles conseguem amarrar Isso tudo Você tem ali Vários personagens Interagindo Eu acho que a diversidade De Star Wars Ela é muito grande Ela é muito vasta Então isso Isso traz Muita riqueza Pra dentro Da obra ali Então Assim como o TI Lá em Se não me engano Em 2015 Acho que foi em 2015 Que saiu Despertar da Força E assim Não vou defender Assim Com unhas e dentes Essa última trilogia Não Mas eu gosto Dos filmes Cara Eu também gosto Entendeu Não vou Falar que eu não gosto Não Porque eu gosto Entendeu Tem lá os defeitos Dela Mas é aquilo Eu consigo Achar os pontos Positivos Ali dentro Do que Do que foi Feito Mas é aquilo Galera Pra minha experiência Minha primeira experiência Eu acho que foi isso Então Eu demorei a assistir Pra falar a verdade Mas depois que eu entrei Nesse mundo Eu nunca mais quis sair É Sim Minha primeira experiência Agora eu quero saber de vocês A sequência Vocês lembram a sequência exata Que vocês assistiram Os filmes Porque a gente vai focar um pouco aqui nos filmes Depois a gente fala um pouco aí do universo expandido De Star Wars Mas fala pra mim Larissa Qual foi a ordem que você assistiu? Olha, eu não vou saber Te especificar porque faz muito tempo Eu lembro de assistir com meu pai O episódio 1 E sempre passava Se eu não me engano foi uma maratona que rolou no SBT Então eu assisti Às vezes rolavam essas maratonas De filme de Star Wars No sábado à tarde Dava uma louca lá no Silvio Santos Não, mas é real isso Rolava quase umas maratonas E aí eu assistia Então provavelmente foi 1, 2 e 3 E depois eu procurei saber mais E devo ter assistido 4, 5 e 6 Mas não lembro se foi exatamente isso Mas é óbvio que quando eu assistia quando eu era criança Eu via de uma forma Depois quando eu fui amadurecendo Mais pra minha vida adulta Eu comecei a olhar de outra forma Assistir de outra forma Até porque Star Wars não é só um produto de entretenimento Principalmente os episódios 1, 2 e 3 Tem muita questão política Eles quiseram mostrar mais sobre a criação do império Mas pro império ser criado Precisou de muita estrutura Então a gente tem muitas questões políticas Durante todos os três episódios Então eu acho que inclusive Eles são mal compreendidos por conta disso Óbvio que a minha trilogia preferida São os episódios 4, 5 e 6 E 1, 2 e 3 Fica no final Porque eu também gosto bastante Dos três últimos filmes Mas eu acho que eles são mal compreendidos E se a gente for colocar Tipo Na balança mesmo A Vingança do C É um ótimo episódio Então Não dá pra Também detonar Sabe Os três primeiros episódios Porque Mano Tem os seus pontos positivos também Não vou lembrar especificamente Mas provavelmente foi dessa forma Hoje em dia Como que eu gosto de assistir Eu sou meio do contra Eu não assisto na ordem Eu gosto de assistir Eu gosto de assistir Aos episódios 4, 5 e 6 Pra depois entender Como é que Tudo levou Aqueles acontecimentos Aí depois eu assisto 1, 2 e 3 E depois eu assisto Os episódios 7, 8 e 9 E aí Dá pra colocar Rogue One Aí no meio O Han Solo Dificilmente eu assisto Porque eu acho Um filme muito fraquinho Mas Rogue One Eu tô sempre assistindo Porque mano É um baita de um filme E não precisa se apoiar Não tem nenhuma Nenhuma muleta Sabe Você tem personagens Totalmente novos Você vê só que tem Aquele gap Entendeu Só de você ter o universo E saber usufruir Daquele universo Já é uma história Muito bem contada Então resumindo É dessa forma Que eu gosto de assistir Sim E você Tei Você lembra mais ou menos Qual foi a sua primeira sequência Lembro Lembro Você assistiu Conta pra gente aí Bom Como eu te disse Primeiro você tem que ter Aquela suspensão da descrença Pra poder assistir Ignora que Que não existe aquele universo Que aquilo é brega Ignora aquilo E entra naquele universo E assiste Sim Dá uma chance Dá uma chance Pula de ponta É uma diversão É um conto de fadas Como se fosse Não tá ali Igual eu falei Aquele começo Não tá ali à toa Então Eu assisti o primeiro Episódio Depois eu procurei Os antigos Aí eu senti Aquela Aquela coisa De época Porque era um filme Mais antigo O primeiro foi lá Na década de 70 Então eu senti Aquela coisa ali Aí eu fui Eu vi o primeiro Depois eu vi a trilogia Antiga 4, 5, 6 Depois eu vi o 2 E o 3 Que eu tava doido pra ver E é tipo assim Eu gosto É vários gostos Vamos dizer assim Qual filme Que você acha O melhor filme ali Pra mim É Uma Nova Esperança É o primeiro Que é o episódio 4 Certo Mas Qual trilogia Que você gosta mais Eu gosto mais Da primeira Porque foi a primeira Que me fez sentir Mais emoção Eu gosto do Obi-Wan Kenobi Da primeira Que foi do Ian McGregor Eu gosto do Mesmo ele Interpretando legal A dublagem Brasileira Feijus O Esqueci o nome Do rapaz lá Do Anakin Cara Eu me emocionei Demais Aquele final Você é meu irmão Por isso que eu falo O episódio 3 É muito bom O episódio 3 É muito bom É verdade O momento O momento Que eu mais gosto É aquele episódio Aquela batalha dele ali Sim Da série toda Da série toda Mas eu sei Que o 4 É o filme Mais Encaixado Você pode ver Só ele Vê só ele Vê só o 4 Que você vai entender Mas leva em consideração Uma década Que ele foi feito E os demais Assim Eu tenho uma ordem Que eu sugiro As pessoas a verem Assistirem Que é o 4 O 5 Que tem a revelação Aí assiste o episódio 1, 2 e 3 Como se fosse Como é que fala Flashback Flashback Isso Flashback Uma história Pregressa Ali Isso Aí você assiste o 6 Pra terminar Fechadinho Aí você assiste O Rogue One Se quiser Que é um spin-off Que seria o episódio 3 e meio E depois você assiste A nova trilogia Que aí você vai estar Vai estar Pra mim É a ordem perfeita Pra quem não conhece Quer assistir Essa aí é uma ordem ideal Porque vai compreender Muito melhor A história toda ali Então eu acho que Essa sequência aí Ela é super indicada Pra quem quer começar A assistir agora E vai embarcar Bem legal na história É Outra coisa É que Existe um universo Expandido Cânone E E o Legends Sim O Legends é aquilo Tem coisa que Vou tentar explicar Pro pessoal aqui Rapidinho Quem não entende O Star Wars Foi lançado lá Na década de 80 De lá Continuou em outras mídias Continuou em HQ Em livro Em áudio drama Em Em peça de teatro Videogame É Várias outras mídias Quando a Disney Adquiriu Adquiriu novamente Adquiriu novamente Não Comprou Lucasfilm É isso aí É a joias do infinito A Sony Lucasfilm Estou juntando Estou juntando Pixar Pixar Então ela Meio que desfez Desse universo Expandido Que existia E tudo virou Filler Que a gente Tem esse Linguajar Nos animes Filler Que são histórias Que podem ser Ou não Reais Mas que não foi O autor que criou E tal E outras canônicas Mas você Mas vira e mexe Tem alguma coisa Que é Filler Que vira canônica Depois A Disney Tá mexendo Assim Porque Tem muito Se você for parar Pra poder analisar Tem muita coisa Nos Legends Que São Boas histórias E apesar de Ter feito Unificado tudo E falar assim Ó Daqui pra frente A gente vai contar Uma história só Eles estão Colocando Várias coisas Do Legends Agora Principalmente Em The Mandalorian As séries Colocaram Bastante Coisa Que você Não tinha ali Não 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 era nem Pincelado No universo De Star Wars Era coisa Do Legends Eles trouxeram ali Pro live action Então assim É coisa Surreal Pra quem gosta Pra quem é fã Você fica emocionado De ver um Ahsoka Tano Ali Live action Pra mim Ele foi Hilário Gostei demais É outra coisa Que esperávamos Isso Tempo E Fala assim Poxa Se eu fosse o cara Da Disney Tá perdendo Tempo Aqui gente Vocês estão Perdendo Vocês estão Perdendo dinheiro Já que a linguagem Deles é essa Vocês estão Perdendo dinheiro Agora alguém Viu ali Tanto é Que eu bebei Yoda E todo mundo Quer comprar Grogu É isso É isso Tanto é isso A CIDADE NO BRASIL Continuando aqui a nossa viagem por Star Wars, para começar vamos tocar esse ponto aí que a Larissa falou aqui, Rogue One, que é um filme aí que deu super certo, inclusive já vou deixar aqui, dito que para mim desses últimos aí, dessa leva que a Disney produziu aí, é o melhor dos filmes de Star Wars. Eu vou não só falar dele, como fazer um paralelo com os outros filmes, né? Já que você metralhou os outros filmes da... Você falou que foi o melhor? Não, os outros são bons também, mas o Rogue One é o melhor. Não, mano, para mim, dessa nova leva, Rogue One é um dos melhores, mas para mim Os Últimos Jedi foi uma coisa impressionante, porque eu não estava esperando. A gente veio, a gente saiu de um episódio 7, que foi mediano para bom, porque é o que eu sempre falo, usou a mesma fórmula de Uma Nova Esperança. É a mesma fórmula, é a mesma história. Contra o C, contra o V. Isso. É o despertar da força, ou seja, é a mesma história do Luke agora com a Rey. E, gente, é sério, os mesmos plot twists, a mesma coisa. Então, a gente já saiu de um filme que a gente gostou, ok, tipo, fanservice, entendeu? A gente estava lá para isso, né? Para relembrar. E também o filme serviu para atrair os novos consumidores, né? Os novos fãs, que são mais novos. Então, nada mais do que pegar uma história que deu certo lá no passado e mostrar com uma nova roupagem. Então, ok, cumpriu o objetivo. Então, no episódio 8, eles tinham que fazer alguma coisa, eles tinham que dar uma virada, porque já apresentou o universo para a galera mais nova, já deu fanservice. Então, o que ia mudar, né? O que eles iam trazer de novo? E todo aquele filme... Nossa, o quê? Eu acho que é duas horas e meia, né? É, ele é bem longo, cara. Ele é bem longo. Então, nossa, mas eu não sinto. De verdade, vira e mexe, eu estou assistindo e eu não sinto o filme passar. Por quê? Porque tem ritmo, porque apresenta elementos... Na verdade, é meio que dividido, né? Em três histórias, três situações. A Rey e o Kylo Ren, a gente vê também várias outras situações, né? Acontecendo ao mesmo tempo, tudo com o mesmo propósito. Então, é uma história que tem ritmo. Só que aquele final... Nossa Senhora, quando a gente vê o Luke chegando no ápice do poder dele... Força, cara. Claro. É sensacional. Eu não estava preparada para isso, porque a gente já veio de... Claro, muita gente também se decepcionou com os episódios 1, 2 e 3. Então, a gente já tinha um histórico de... Ah, ok. Entendeu? Vamos consumir porque a gente gosta do universo. Então, eu não estava preparada para aquilo. E eu me surpreendi muito. Então, para mim, desses novos filmes que foram lançados, né? Na geração pós-Disney, né? Eu acho que, para mim, Os Últimos Jedi é o melhor. Agora, é Os Últimos Jedi. Depois, o último é... Ascensão de Skywalker. Isso. Então, para mim, Os Últimos Jedi é o melhor episódio desses últimos. E Rogue One está lá junto. Porque é aquela coisa, né? Um spin-off, mas se encaixa completamente naquele gap. Porque a gente sempre quis entender como é que foram roubados os planos, né? Da Estrela da Morte. Como é que chegou, de repente, nas mãos da Princesa Leia. Entendeu? Sempre... Então, eles souberam muito pegar um gap que estava na cabeça de todo mundo e fazer uma história com isso. Entendeu? Mas eu acho que poderiam ter feito mais... Mais disso, porque eu achei Han Solo totalmente dispensável. Entendeu? Eu tenho essa discussão. Eu não sei se é alguma coisa certa, né? Mas o Evan McGregor vai voltar, né? Como o Obi-Wan, num filme solo. Eu não sei... É uma série. É uma série. Vai ser uma série agora. Sim. Porque falavam... Estavam falando que ia ser um filme, depois... Enfim, eu não estou muito ligada nessas negociações. Acho que vai ser uma série, então. Eu acho que são esses dois. O Rogue One e Os Últimos Jedi. Para mim... E você, Tê? Tem algum preferido aí dessa última leva aí? Olha... Os dois primeiros eu vi no cinema. Foi episódio 7 e episódio 8. Eu vi todos. Eu vi todos no cinema. O último... Eu vi em casa. Deixei para ver em casa. Que bom. Porque foi baixando. Conhecimento demais, às vezes, te traz depressão. Você saber as coisas demais, mas você acaba não aproveitando bem aquilo ali. Eu soube dos problemas, né? A gente sabe, né? Dos problemas extra-filmes, né? Vamos dizer assim. Sim. A gente sabe da troca de diretores e rixa que teve mesmo de diretores do 7 para o 8. Um querendo desfazer uma coisa do outro. Depois do 9, querendo desfazer o do 8 de novo. Que o diretor do 7 voltou para o 9. A gente sabe também que os atores, por exemplo, o Han Solo já estava de saco cheio, o Harrison Ford, de saco cheio de fazer Star Wars, que ele não gosta tanto da saga, vamos dizer assim. O Luke, né? Um gordinho ali e tal. A Leia morreu no decorrer dos filmes. Ah, gente, como é que é o nome? Eu esqueci o nome da... A Carrie Fisher. Carrie Fisher. Isso, é. Fugiu também. Ela faleceu, infelizmente, durante os filmes. Então, a gente ficou... Como é que vão fazer ela e tal? E eles pegaram aquele negócio, né? De cada pessoa falecer em cada filme. Então, quem... Ela faleceu durante o episódio 8. Ela ia aparecer e ter uma importância no episódio 9. Tiveram que trocar. Fazer todo um alabarismo ali. O episódio 9 acabou que nem teve tanto marketing. Né? Mas, tipo assim, eu achei ok. Apesar de todos os problemas que enfrentou, eles estavam reféns de um roteiro de alguma coisa fechada. Ó, tem que ter o Luke e o Luke tem que ser esse personagem aqui. Tem que ter a Leia, tem que ser isso aqui. Então, tipo, pra mim, eles fizeram o que dava pra fazer. Agora, hoje, com séries com orçamento de filmes, eu acho que, justamente, por exemplo, o Mandalorian, eles vão conseguir corrigir essas coisas sem perder. Tanto é que esse negócio dos filmes que fizeram o Han Solo e tal, eles iam fazer do Carl Rizzo, do, né? Do Lando Carl Rizzo? Como é que é o... Isso, o Lando. Do Lando Carl Rizzo. E do Obi-Wan, que eles iam fazer. Só que desistiram de fazer filme pra fazer série. E eu acho uma decisão muito mais acertada mesmo. Talvez, se tivesse continuado a saga em série, seria bom. Mas naquele momento, não era isso. Tinha que ser cinema mesmo. Agora, eles têm uma coisa pra trabalhar melhor. Porque virou uma realidade essa coisa da série. É uma revolução das séries, vamos dizer assim. E essa briga de streams. Então, e como disse, orçamento de filme. Poxa, o orçamento da saga, da série do Senhor dos Anéis, vai ser um bilhão de dólares. Um negócio assim. É um negócio assim. É, estão investindo pesado agora. E mais mesmo, é. A fase 4, né? Da Marvel também. Da Disney. Estão sendo em séries. E estão trabalhando isso. Estão vendo que esse mercado é quente. Esse mercado da futura. Esse mercado é melhor de trabalhar os personagens. E eu, tipo assim, eu fico um pé atrás com a saga, mas eu também entendo. Igual a saga 1. Eu entendo as críticas que o pessoal faz. A saga da primeira trilogia. Da segunda trilogia, no caso, que é a Prequel, né? O 1, 2 e 3. A segunda, que na verdade é a primeira. É, é porque tem uma embolação mesmo, pessoal. É tipo o Hobbit aí. Passado depois, só que acontece antes e é aquela embolação. Tipo animais fantásticos. Animais fantásticos também. Eu sei porque o pessoal critica e tal, mas fala assim, de aí não, cara. Vê, se diverte. E eu vou falar. No final do 9, teve passagens que me emocionou também. Eu vendo assim, relembrando. Apesar de, tipo, no total não... No total não foi legal, mas teve cena, teve coisas legais. E eu acho que eu vou ficar com o 9, com o 8. Eu acho que eu vou deixar na mesma média, cara. Porque o 7 trouxe aquela... Nostalgia. ...de volta, é. O 8 realmente foi totalmente inesperado. Nada que você... Se o primeiro você sabia tudo o que ia acontecer, o 8 você não sabia nada. Exato. Você tava assim, o que que eu tô vendo aqui? O que que tá acontecendo? Não tô entendendo mais nada. Um plot twist atrás do outro. E o 9 foi, foi tipo assim, ó gente, é isso aqui que a gente tem que fazer agora. É o que tem, né? É o que tem, né? Vocês gostam ou não? E o Rogue One é aquele filme que eu achei muito bom. Mas eu não... Tipo, eu não considero ele nem o 3,5, vamos dizer. Ele seria o 3,5, mas ele é mesmo um spin-off. Também não faz diferença se você viu ou não. Ele é uma peça fundamental ali pra você encaixar ele na experiência, entendeu? Eu acho que fica melhor se você assistir ele e logo em seguida... Não, com certeza, com certeza. Você descarta só o Han Solo. Mas eu acho que o Rogue One, apesar de não ter ligação direta, pra mim, ele... Ele é meio que abriu a passagem pro Mandalorian, vamos dizer. Eu sei que não tem uma coisa pra ficar o outro ali. Não, eu entendi. É porque, por exemplo, você... Dá pra explorar coisas. É, você pega um trecho da história e você pega personagens, assim como a Larissa mencionou lá, que eram praticamente uma nota de rodapé ali e você dá histórias interessantes pra eles. Você coloca eles de fato ali no universo. É por isso que eu considero ele um dos melhores de Saleba agora, porque ele foi um filme que você não tinha aquela ligação direta ali com o Jedi ou com o Sith, mas ele conta uma história muito boa. Entendeu? Você tem ali... Exato. Todo aquele lado ali dos rebeldes, você vê que muitos dos rebeldes eles não eram Boa Praça, entendeu? Tinha ali assassinos, mercenários, aquela coisa toda. Então, ele é um filme que ele traz uma certa realidade ali pra franquia que a gente não acompanhava. A gente tinha o quê? O Jedi é o bonzinho, o Sith é o mal. Entendeu? Hoje você já tem uma noção assim, em tons de cinza dos personagens. É por isso que eu indico as animações pra galera assistir. The Clone Wars e Rebels, porque isso traz uma noção muito, muito melhor. Eu até vou ampliar isso aí que você falou, porque quando a gente começa, né, o episódio 4, ou pra quem assistiu era só Guerra nas Estrelas, né, você já vê o Império formado, você já vê os rebeldes mobilizados. Só que como aconteceu tudo isso? Ok, a gente viu a ascensão do Dark Vader. O Anakin se tornando o Dark Vader. Só que, mas e aí? O que aconteceu no meio do caminho? Ele ascendeu e depois, o próximo episódio que a gente tem é a Princesa Leia já mobilizada. A gente não viu os rebeldes se tornando rebeldes, a gente não viu toda essa mobilização pra derrubar o Império. Então eu acho também fundamental uma peça-chave pra gente ver como eles se mobilizavam, como eles se organizavam. Porque senão fica uma coisa meio jogada, entendeu? O próximo episódio já é todo mundo meio que pronto pro ataque, sabe? Aí depois a gente tem o contra-ataque. Outra coisa que eu gosto dessa, de Star Wars é isso, tipo, você já entra numa história que já tá no meio, você já pega no meio de alguma coisa. você pega a Guerra dos Cones por isso que tem o letreiro também, né? Sim. O letreiro é só pra te situar. Vai começar o filme já tem todos uns acontecimentos ali. Já aconteceu alguma coisa antes, né? Aquele letreiro virou um dos símbolos, né? Sim, sim. Dos filmes de Star Wars. Mas é, não, isso é bem legal mesmo. Mas eu achei bem interessante a forma como eles chegaram a tal ponto, entendeu? Como eles se organizaram. Porque foi uma coisa diferente do que a gente tinha visto. A gente sempre via os rebeldes se organizando pra atacar Império, atacar, sei lá, Estrela da Morte, Star Killer, sei lá, tem 20, né, Estrelas da Morte. Mas é legal ver eles agindo de outras formas, porque tem rebeldes, igual o Tiago falou, que não são jedis. Entendeu? E eles contribuíram pra derrubar o Império também. de outra forma. Não tipo lá com a espada, laser e, sabe? Entendeu? Eles contribuíram de outras formas. Enfim, eu sou uma grande entusiasta de Rogue One. Então, um ponto chave aí que você tocou, cara, nesse filme aí, é que você vê que a força ela age por meio de pessoas comuns, igual a gente vê a Jeanne Aerosol lá, ela é uma puta de uma personagem, porque existem os sensitivos da força, não é só o Jedi, só o Sith, é porque eles têm essa questão da religiosidade ali, manipulam a força, mas nesse Rogue One você vê a força de um jeito assim tão bonito, que ali é passado de mãe pra filha, aquela coisa de esperança e aí no final você vê cada trechinho daquele lá força agindo em cada um daqueles personagens, ok, né? A gente vê que o final ali é emocionante porque, dá um spoiler aqui, todos morrem. Mas é por isso, cara, que eu acho que deixou, ficou muito mais marcado pra mim, eu falo pra mim. Pra mim também. Marcado porque você vê cada um contribuindo como pôde, dando o seu melhor ali, pra aquele plano dar certo e você percebia a força nas entrelinhas ali de tudo. É por isso que chega a ser poético aquele final ali, cara. que eu acho o bruxo ou o bruxo ou o bruxo ou o bruxo Quero saber agora se vocês têm algum personagem favorito em toda a franquia, em toda a saga. Vocês podem tirar um personagem para falar não, esse aqui é um que eu gosto mais, esse aqui eu queria ter o boneco dele aqui em casa. Fale para mim aí, qual personagem que vocês se identificam que gostam? Eu gosto muito do Obi-Wan, eu acho que ele não é um Yoda, mas ele serve muito como mestre, porque ele tem todos esses valores. O Yoda, tipo, ele é um personagem muito fascinante, tem toda aquela questão dos valores e toda uma forma diferente de falar e se portar, mas eu acho que o Obi-Wan é mais real, sabe? Ele é mais acessível e a gente consegue ver o amor que ele tem a tudo que ele cultivou durante toda a vida, tudo que ele tenta passar para o Anakin, tudo que depois ele tenta passar também para o Luke, a importância dele durante toda a saga, entendeu? Ele é sempre lembrado, não interessa se a gente está falando da geração 1, 2 ou 3, o Obi-Wan é sempre lembrado. Então eu acho que, não sei se é o meu preferido, mas eu acho que é um dos meus, dos mais importantes e... Porque, tipo, se eu for falar, eu gosto muito da Rey, só que se você for... Por quê? Porque eu me identifico mais com ela, porque foi muito legal ver uma personagem feminina, né? Sendo Jedi, ganhando todo esse destaque. Mas se você parar para pensar, ela não é uma personagem muito complexa, sabe? Ela está lá descobrindo a força, a gente, no episódio 9, a gente teve meio que tudo atropelado, sabe? A gente não conseguiu ver muito dela, assim, lidando com os poderes, então eu acho que ficou mal construído, no fim das contas. Ela tinha muito para render ainda. Sim, tinha muito potencial, né? Exato, mas eu gosto muito da Rey. Mas eu acho que o Obi-Wan, eu gosto, é um dos meus preferidos, então eu acho que eu coloco ele como o meu escolhido aqui, por conta de tudo que ele representa e tudo que ele contribui para todo o universo, para toda a saga. É, eu vou te plagiar, então. Porque também é, o meu preferido ali é o Obi-Wan Kenobi e, principalmente, do Ian McGregor. Sim, eu ia falar a mesma coisa. Até, assim, ansioso para poder ver essa série, como é que vai ser, como vão tratar, se vão trazer também o ator da Anakin, Jade alguma coisa. Foi que é o nome dele? Esqueci de novo já. Putz, mano, está fugindo tudo. Eu vou lembrar e eu falo. Esqueci o nome mesmo. Mas por quê? É o Hayden Christensen. Hayden Christensen. Isso. Isso aí. Porque eu fiquei marcado por causa da primeira, como disse, foi a trilogia dos anos 2000. Então, aquela tensão foi sendo criada, Anakim, Obi-Wan e a Midala também. Gostava também demais. Então, aquilo ali que me chamou mais atenção. Os outros eu vi, sei a importância de cada um ali. A Leia, muito lembrada. O Luke mesmo. O Darth Vader, que é um dos maiores vilões da cultura pop. Apesar de que, muita gente não sabe, o Darth Vader não era o vilão do negócio. Ele era o subalterno do vilãozão mesmo. Exatamente. Ele era um capacha. O jagunço do Palpatine. Mas, tipo, o que me pegou mesmo foi como foi a trilogia Precone, né? Então, foi essa tensão entre Obi-Wan e Anakin. Ainda como, né? Anakin, não como Darth Vader. Sim. Mas, de acordo com toda a complexidade aí, eu colocaria o Darth Vader como um dos personagens, assim, que mais me marca. Porque você começa com uma noção dele, igual vocês falaram, ah, ele não é o vilão. Beleza, mas de imediato você não tem isso em mente. Você vai saber lá na frente. E aí, depois que você assiste a trilogia Prequel ali, você tem uma noção do Anakin, dele lá, jovem, pequeno, depois dele ali no ataque dos clones, ele mais velho, ele muito mais maduro na vingança do Sith. Então, pra mim, que já assisti também a animação The Clone Wars, ela é sensacional pra você entender uma parte da história do Anakin, cara. Quem não assistiu ainda, assiste a animação The Clone Wars, porque, ó, é muito bom, cara. Ela enriquece a experiência de quem acompanha a história do Anakin ali. Então, quando chega lá no episódio 6, cara, que o Darth Vader tira o capacete, aquilo ali é de rolar lágrima, porque você entende tudo que o cara já passou, tudo, até aquele momento ali com o filho dele ali, trazendo ele de volta pra força. Então, eu diria que ele é um dos personagens que mais me marcou. mas eu tenho uma favorita que é a Ahsoka Tano, acho que já falei várias vezes aqui em alguns episódios do podcast aí, que ela é uma personagem pra mim feminina que, assim, é sensacional. E ela, pra quem assistiu as animações também sabe do que eu tô falando. Ela é uma que, em determinado ponto, a Ordem Jedi, que tinha tudo pra ser o pilar, pra dar o apoio pra ela, eles não deram o apoio. então ela chegou e falou, seguinte, eu vou seguir do meu jeito aqui, no meu caminho, seguindo, acreditando no que eu sei, no que eu quero, fazendo o que eu posso e tchau, Ordem Jedi, beijinho, fazia igual a Camila Deluxe, beijinho, beijinho pra Ordem Jedi e foi seguir a vida dela, cara. Então, assim, ela, cada vez que ela aparece eu fico extasiado, cara, eu gosto muito dela lutando, aí saiu recentemente a sétima temporada no Disney Plus de The Clone Wars, cara, ela tá impecável nessa temporada, demais. Então, pra mim, uma personagem que eu gosto demais é a Sokatana. Sou cadelinha mesmo dela. Uou! E apesar dela não aparecer nos filmes, ela é um personagem despediçado. Então, você não tem eles mencionando ela nos filmes, mas nessa sétima temporada de The Clone Wars, você entende muita coisa, porque ela acontece simultâneo, os acontecimentos são simultâneos com o que ocorre ali na vingança do Sith. Então, você entende, você fala, ah, tá, então ela não tava ali naquele momento por causa disso, dessa situação aqui. Então, assim, é muito legal, cara, por isso que eu sempre indico pra todo mundo assistir e falo mesmo que Star Wars é uma saga, é uma franquia, assim, enorme, gigantesca. É um universo. Sim, tem muitas histórias que podem ser exploradas, por isso que The Mandalorian deu muito certo, eles pegaram um trecho da história ali onde nada acontecia e tiveram uma liberdade enorme pra poder trabalhar ali. Eu não vejo a hora, mano, da terceira temporada, isso que vai demorar, porque tem outras séries, outras séries do próprio universo Star Wars que estão na frente, né, as primeiras temporadas. mas eu acho que a Marvel tá fazendo, tá indo pelo mesmo caminho e é um caminho muito acertado, que é expandir o universo pra outras plataformas. E foi bem o que o Tei falou, esse lance de apostar em séries é o futuro, gente, o streaming é o futuro. Claro que assim como eu continuo comprando DVD, comprando Blu-ray, eu vou continuar indo no cinema, porque eu gosto muito, é tipo, religioso pra mim. antes da pandemia eu ia duas vezes ao cinema. Tipo, eu ia de quarta-feira que era mais barato e no fim de semana. Tinha época que eu assistia todos os filmes que estavam em cartaz. Então, é uma coisa minha, eu gosto, eu sou colecionadora e eu sou telespectadora. Telespectadora não, espectadora, né? Então, mas eu acho que o futuro é os serviços de streaming, não tem como fugir. Então, eu acho que expandir esse universo é o ideal. não deixar pra trás, eu acho que ainda pode ter algumas coisas no cinema, assim como a Marvel. Porque não é todo mundo também que tem acesso a serviços de streaming, não é todo mundo que tem internet. Por isso que eu acho também que a TV não vai morrer tão cedo. Mas, o futuro é serviço de streaming, não tem como fugir. Momento TCC. Muito bem, galera, vamos aqui então pro nosso Momento TCC agora, né? Deixa aí, Pix, Caixa Postal, Rede Social, o que vocês quiserem deixar aí pra nossa audiência acompanhar vocês aí. Pra quem quiser me acompanhar, meu nome é Larissa Pansani, podem me seguir no Instagram, é laripansani, arroba laripansani. Faço vídeos também pro Teoria Geek, tem canal no YouTube, tem a página no Instagram também, tem o site, né, do Teoria Geek. E eu tenho o meu canal que é o Lali Pop, L-A-L-L-I-P-O-P. Vocês podem encontrar no YouTube. Eu só tenho a agradecer ao George Lucas por todo esse universo que ele criou. É uma das minhas sagas preferidas. Agradecer, né? E dar parabéns ao George Lucas, que viva bastante ainda. Quem sabe traga novas novas criações aí ou ajudar, né? Mas vocês procuram lá leiturapop.byteago no Instagram. Estou sempre postando dicas lá de livros, mangás, HQs. E também possuo grupos onde eu posto promoções lá pra galera que gosta de consumir. E até isso também, né? Falar com o George Lucas. Ó, você tá fazendo eu gastar dinheiro. Que é muita coisa. Demais. Mas a gente gasta, né? Fazer o quê? Toma meu dinheiro, George Lucas. Faz parte. Toma todo meu dinheiro. Shut up and take my money. É. Isso aí. Exatamente. Muito bem, muito bem, galera. Estamos chegando ao final de mais um episódio aqui do podcast do Papo Nerd. E hoje conversamos um pouco aqui sobre essa franquia maravilhosa que é Star Wars. Então tá aí. Obrigado, Larissa. Mais uma vez aqui conosco. Já é uma figurinha carimbada aqui no Papo Nerd. TI, valeu pela colaboração. Esteja sempre de volta aí quando puder. E pra vocês, queridos ouvintes que nos aturaram até agora, assistam os filmes aí. Tem várias sequências aí pra vocês entrarem, ingressarem nesse mundo maravilhoso de Star Wars. Eu sou Thiago Moura, TM. Quem quiser falar comigo, tô lá no Twitter, no Instagram e também no Papo Nerd Oficial. Vocês já sabem, qualquer dúvida, crítica, sugestões, podem mandar um e-mail para papointernerd arroba gmail ponto com. Fica aqui o nosso parabéns, Jorge Lucas, 77 anos hoje, né? Desejamos muita saúde aí. Até mais e que a força esteja com todos vocês. valeu! Essa paradinha, essa parte aí que é legal, né? Muito bem, pra começar... Mural, não chamou mural, né? Não, eu chamei, só que aí vai ser diferente. É isso aí, né? Vai ser na hora que eu jogar pra velocidade da luz que vai entrar o mural. E você vê a... Estou ouvindo um barulho que subiu um carro. Nossa, um carro que acelerando pra caramba que eu achei que eu tinha entrado. É... Vocês já sabem, qualquer dúvida, crítica, sugestões, podem mandar um e-mail para arroba... Ó, arroba não. Hehehehe. Este podcast foi editado por Tiago Bole, temi. O que é isso aí? O que é isso? O que é isso?